Recentemente, acompanhamos a saga para encontrar o submarino de expedição Titã da empresa Ocean Gate. Acabamos recebendo a triste notícia de que foram encontrados os destroços do submarino devido a uma implosão e que as equipes de busca informaram que não há sobreviventes neste acidente. Hoje, eu queria trazer um pouco da engenharia por trás desse submersível e explicar como a criação, utilização e até as buscas pelo submersível superam o conhecimento de engenharia que conhecemos. Fala Manchester Engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu queria falar sobre um acidente com o submersível operado pela empresa Ocean Gate para realizar expedições no Titanic, lá no fundo do mar. Este submersível tinha a bordo cinco pessoas e a intenção era fazer uma expedição para ver os destroços do famoso naufrágio do Titanic que afundou em abril de 1912. Ainda não sabemos na data desse vídeo o que realmente aconteceu lá embaixo, mas o que se sabe é que o submersível implodiu e espalhou alguns destroços no fundo do mar, levando consigo a vida de cinco pessoas. E antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de dar meus sentimentos às famílias das vítimas e que eles possam encontrar forças para superar esse momento de perda. Bem, se vê tanta notícia sobre esse submersível na mídia, e muitas pessoas são sensacionalistas que distorcem um pouco os fatos e principalmente o conhecimento de engenharia envolvido em um submersível como este. Mas vamos lá, o submersível tinha algumas características importantes. Ele possuía 6,7 metros de comprimento e 2,8 metros de altura, e boa parte da sua estrutura era em formato cilíndrico, pesando um total de 10,4 toneladas. Ele possuía quatro motores elétricos, sendo dois verticais, que ajudavam em sua descida, e dois horizontais, que ajudavam na movimentação do submersível. E ele conseguia operar em uma velocidade máxima de três nós, o que daria cerca de 5,56 km por hora. Além disso, ele possuía duas cúpulas de titânio, que é a parte mais arredondada do cilindro, e em uma delas, possuía um visor para os tripulantes poderem ver os destroços do Titanic, como se fosse uma janela de aproximadamente 53 cm de diâmetro. O casco do submersível era feito de fibra de carbono, com uma espessura de 12,7 cm de espessura. E até agora parecem apenas informações simples, mas acredite quando eu digo que elas são de extrema importância para a análise desse acidente. Vamos lá, esse submersível era usado para ir até o Titanic lá embaixo no fundo do mar. O Titanic, de acordo com algumas pesquisas que eu fiz, se encontra a 3,8 km da superfície do mar, ou seja, ele está a 3.800 metros de profundidade. Pode parecer simples, mas essa profundidade é absurda, principalmente quando falamos de água. Na física, nós usamos o termo metros de coluna d'água, ou MCA, para indicar a pressão exercida em um corpo. Por exemplo, se estivermos a 1 metro abaixo d'água, estaremos sofrendo uma pressão de 1 MCA e se estivermos a 10 metros de profundidade, estaremos sofrendo uma pressão de 10 MCA. Mas quando falamos de pressão em metros, pode ficar difícil entender a pressão exercida sobre um corpo. Para entendermos melhor, vamos transformar essa pressão de MCA em quilograma força por centímetro quadrado. Ou seja, quando você está ali na piscina a 1 metro de profundidade, a água exerce uma pressão de 0,1 kg força em cada centímetro quadrado do seu corpo. É o mesmo que dizer que tem uma força de 100 gramas em cada centímetro quadrado do seu corpo. E só para você ter uma noção, isso aqui é 1 centímetro quadrado, que é basicamente um quadradinho de 1 centímetro de largura e 1 centímetro de comprimento. Agora se estamos falando de 3.800 metros de profundidade, se usarmos uma regra de 3 simples, estamos falando de uma pressão de 380 kg força em cada centímetro quadrado. Da mesma forma, imagina 380 kg sendo aplicados em cada centímetro quadrado lá embaixo. Sim, em cada centímetro quadrado do casco desse submersível, seria aplicado uma força de 380 kg força. E é aí que entra a engenharia desse submersível. O casco, a cúpula e até a janela do submersível precisam suportar essa pressão apenas para se manter estável e é claro, fatores de segurança precisam ser levados em consideração. Isso porque nessa profundidade, a variação de pressão que é exercida no topo do casco e na parte de baixo faz a diferença na hora do cálculo, pois apenas a altura de 2,8 metros de altura já gera uma diferença de pressão entre esses pontos e ela precisa ser levada em conta. Por isso que a estrutura desse submersível foi feita de titânio e fibra de carbono, que possuem resistências mecânicas altíssimas, capazes de suportar toda essa carga. E você pode pensar que um casco de 12,7 centímetros de casco de fibra de carbono parece pouco, mas vai por mim, é algo assustador. Outro fator importante é a temperatura. A temperatura lá no fundo do mar, na região do Titanic, pode chegar a aproximadamente menos 4 graus Celsius. Isso de acordo com algumas pesquisas que eu fiz. Muitas vezes, quando se calcula estruturas, as pessoas não levam em consideração o fator térmico e a variação de temperatura das estruturas. Considerando que o submersível estivesse descendo, a pressão exercida no seu casco iria aumentar, mas a variação de temperatura também iria influenciar as tensões no material. A variação térmica nos mostra que o material pode expandir ou contrair de acordo com a variação de temperatura. E no caso do submersível, imagine que o submersível desça a temperatura de menos 4 graus Celsius e se contraia. Se de repente uma corrente oceânica passe por ele e a temperatura aumenta, o material iria tentar expandir, mas com excesso de pressão sobre o casco, ele não deixaria ele expandir, o que faria com que as tensões internas no material aumentassem ainda mais. Ou seja, não é só a pressão que o submersível precisa suportar, mas também as tensões causadas pela variação de temperatura. Por isso que ele precisa descer e subir lentamente para que a variação de temperatura e pressão possa ser controlada e o material não sofra abruptamente com isso. Para você ver que a engenharia por trás de um submersível desses não é tão simples quanto as pessoas estão falando. Eu vi muita gente dizer que o submersível era uma gambiarra e joga fora a engenharia e os cálculos necessários para construir uma estrutura como aquela. O fato dele ser controlado por um joystick, como muitos falaram, que era um controle de videogame, é apenas um detalhe de projeto. Até porque em uma pressão absurda lá embaixo, você passar um cabo por mais fino que seja, já aumenta demais o risco de ruptura e falha nesse centímetro quadrado. Então qualquer coisa que desse para eu controlar via sinal de rádio ou bluetooth em um controle remoto é mais do que necessário. Mas Igor, o submersível implodiu, quer dizer que ele realmente não foi bem projetado. Bem, essa análise não cabe a mim, até porque eu não participei da construção nem do projeto dele. Mas eu posso especular, onde pode ser uma falha de um componente simples, pode ser, como eu disse, ações de tensões internas de material, até mesmo a fadiga dos materiais devido às viagens constantes. Mas nesse momento são apenas especulações. E é importante entender que muita gente disse que o submersível implodiu, mas não faz a menor ideia do que isso significa, achando que foi igual uma bomba. Entenda que a pressão que a água exerce lá embaixo, é do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão, ou seja, de fora para dentro. Então a pressão tenta comprimir o submersível, então a implosão é exatamente isso aqui. Como a pressão é muito alta de fora para dentro, e existe uma diferença de pressão entre a parte externa e a parte interna, ele é comprimido, ou seja, ele literalmente amassa. Eu vi cada pessoa dizendo que ele explodiu como se fosse uma bomba e saiu lançando destroços no fundo do mar. Mesmo que haja destroços, a verdade é que o submarino implodiu, e se pudéssemos imaginar, é exatamente como se estivéssemos esmagando esse copo. A questão é que essa implosão pode ter sido tão rápida que os tripulantes não devem nem ter tido consciência do que aconteceu, podendo levar milésimos de segundo para isso acontecer. Mas de toda forma, por mais que a engenharia por trás de um submersível seja surpreendente, o acidente nos mostra o como as forças da natureza podem ser assustadoras e que elas precisam ser levadas a sério. E você, o que acha que aconteceu lá embaixo? Tinha toda essa noção das cargas e pressões exercidas dentro desse submersível? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também e que podem complementar o tema. Se gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, clicar no gostei e divulgar esse vídeo para mais pessoas. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.